Olha aí galera, trazendo mais um carro aí pra vocês Dessa vez é uma Doblô Essa Doblô é do ano 13 barra 13 1.8, único dono esse carro Galera, o carro tá top Vou mostrar os detalhes do carro pra vocês Filé demais, preço bom viu 42.900 Doblô 6 lugares Doblôzinha em 6 lugares Essa tá com 186.000 km rodado Um carrinho aí Pra você usar Tanto pra trabalho Como pra quem tem Família grande né Pra quem tem a família grande aí É topzinha Vou conferir aqui mesmo se essa é 6 lugares É isso mesmo Doblôzinha em 6 lugares galera Tá aqui ó O outro banco tá aqui 6 lugares viu Gostou da joia? O contato está na descrição Do vídeo viu Marcos Quero mais fotos da Doblô Quero mais fotos lá do outro carro É só você me chamar no Whatsapp Que eu mando as fotos pra você Essa não é roda de liga leve É a calotinha Motor bom Motor 1.8 Topzinho viu Carro Show de bola Carro aí Impecável O carrinho Tanto pra trabalho Quanto pra você Ter aí Pra você usar com a sua família Então tá aí a joia Gostou Doblô Ano 1313 1.8 42.900 Me chamam no Whatsapp E show de bola Vamos pro próximo Fazendo mais uma joia aí pra vocês É uma Ranger galera 2007 Esse modelo é a gasolina viu Cabine dupla Top de linha Ela tá saindo por 43.900 Ranger zona aí Alta porta Tá aberta Vamos dar uma volta aqui ó Só tá meio empoeirada galera Poeira demais É seca aqui no No Brasil é muita poeira Lava rapidinho a bicha Tá toda empoeirada Então tá aí a joia Ranger zona Ano 2007 A gasolina Lembrando Quer mais detalhes do carro Quer fazer uma proposta Pro dono da loja É só chamar no Whatsapp galera O dono da loja Tá à disposição Para atender Copizinha Ranger hein Carro bom galera Carro bom Então tá aí Ranger 2007 A gasolina 43.900 Lembrando Se ainda não é inscrito no canal Se inscreve Clica no joinha Coloca nos comentários aí Qual carro você tá procurando Me manda um Whatsapp também Tamo junto E até o próximo vídeo Aí galera Trazendo mais um carro aí pra vocês Dessa vez é um Volkswagen Up É o Upzinho Ano 2016 Tem até uma frasezinha bonitinha aqui ó Feito para você Completo Olha o marketing aí galera Top hein Esse Up ele tá com a quilometragem muito baixa galera Apenas 69 mil quilômetros rodado Ele tá saindo aí Por 41.900 Up um carrozinho bacaninha aí Pra você ter no seu dia a dia Um carro econômico Show de bola hein galera Completinho Tá aí a joia Cheiroso o carro viu Abriu a porta aqui Bichinho cheiroso Topzinho Upzinho aí Pronto Gostou da joia? Feito pra você Olha a mensagem do bichinho Tá aí ó Up vermelhinho 1.0 completo Ano 2016 Saindo por 41.900 Lembrando A vista Ou financiado Trazendo mais um carro aí pra vocês galera É um Gol G7 2018 Completão galera 44.900 Esse carro tá com a quilometragem muito boa galera Esse carro Ele tá apenas com 90.000 Km rodada É isso mesmo Vou mostrar pra vocês ali Mostrar aqui o carro direitinho Carrinho sem detalhe Bacaninha Bonitinho Mostrar aqui Painel do carro pra vocês Muito bonitinho Painel Gol G7 Aqui pra outra porta ali Por isso o espaço eu consigo passar Pra mostrar pra vocês A quilometragem do carro A quilometragem muito boa O carro também é difícil de achar Às vezes nessa quilometragem Então tá aí galera Apenas 90.000 Km rodada Tá aí impecável aí O Golzinho Gostou do carro? É só chamar O contato aí Galera Segue a gente lá também No Instagram Começando a postar conteúdo Lá no Instagram E se ainda não for inscrito no canal Se inscreve Envia esse conteúdo do canal Esse vídeo Pra aquele seu amigo Que tá em busca De um financiamento Então tá aí Golzinho G7 2018 Por 44.900 Fala galera Beleza? Trazendo mais um carro aí pra vocês Dessa vez é um Gol G4 Modelo 1.0 Esse carro galera Ele tem a direção Do ano bom Viu? 2013 Ele só não vai ter vidros elétricos E nem trava elétrica Ele tá saindo aí por 29.900 Gostou do carro? Gostou do carro? Tem interesse no Gol? Já sabem galera É só Chamar aí Eu estou à disposição Para atender Todos vocês Vou mostrar os detalhes do carro Carro bom né galera? Se eu não me engano Eu acho que esse é um dos últimos Gol G4 né? Esse aqui tá impecável por dentro Impecável mesmo Os bancos aí Perfeitinho Carpete também Um carro impecável Top demais Pra quem é amante aí do Gol G4 Quem gosta muito desse modelinho aqui Bolinha Essa é uma boa pedida hein? Tá lindo demais esse carro por dentro Impecável mesmo Quer mais detalhes do carro? Fotos do veículo? Mais detalhes? Estamos à disposição Para atender Gol G4 1.0 Ar-condicionado Direção Ano 2013 Por 29.900